Ainda em Campina Grande, a presidenta Dilma disse que o país é feito de pessoas capazes de superar todas as dificuldades e ir em frente. Afirmou que o Brasil não vai voltar atrás nas conquistas. Nós temos de primeiro ter fé nesse país, ter fé na nossa própria força. Ninguém, não sai de ninguém, não sai de uma força externa, não sai de outro país. A força para superar as dificuldades. Depois, qual é o segundo movimento? É todo mundo, é todo mundo, independente do interesse partidário, do interesse e da convicção de cada um de nós, nós temos de primeiro olhar o bem do Brasil. É a primeira coisa que se olha. O bem desse país. Terceira coisa, nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos perder aquilo que já conquistamos. O Minha Casa Minha Vida, nós não podemos perder. Nós não podemos perder o Fies. Essa parte é compromisso do governo. O governo tem de zelar para que isso não ocorra. Daí porque vocês podem ter certeza que o país vai ficar muito melhor. O país vai sair dessa muito mais rápido. Porque nós nos unimos e nós, juntos, somos capazes de superar esse momento. Então, vamos lá. É a primeira coisa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.